Saiba como lidar com seus vícios e viver cada dia melhor. Muito bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a visão apresentada nesse livro daqui, The History of Ayurveda. O nome desse autor é super fácil de pronunciar, é Krishna Kuti Varie. E assim, ele é de uma série de livros do Kotakau Ayurveda, isso é só para a galera que está mais acostumada a estudar esse tipo de coisa. E fundamentalmente a proposta de falar hoje sobre a história do Ayurveda numa perspectiva mais contemporânea é colocar o Ayurveda dentro de termos mais costumeiros à linguagem das ciências sociais e tal. Muitas vezes, quando a gente estuda Ayurveda, acaba sendo que a gente estuda numa perspectiva muito hindu, no sentido de que foram os deuses que criaram Ayurveda, que foi Brahma, que passou para Indra, que não sei o que e tal. Que faz muito sentido dentro da cultura hindu, que vivencia isso e consegue aprender os significados mais sutis e não tão racionalistas, mas mais espiritualistas das coisas. Mas para quem está estudando Ayurveda com uma mente muito ocidental, talvez essa versão de hoje possa ajudar em alguma coisa. Bom, então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o Ayurveda é visto primariamente através de três, quatro textos clássicos. O primeiro é o Tcharak Sanhita, o segundo é o Sushruta Sanhita, o terceiro varia. Tem gente que põe que é o Vagbata e tem gente que põe que é o Kashiapa. Basicamente, Sanhita significa, assim, compêndio de comentários de um autor sobre o que o tutor, o mestre deles falou. Ok? A gente hoje não vai falar tanto sobre cada um deles, do Tcharak, do Sushruta, do Kashiapa e do Vagbata, porque a proposta não é exatamente fazer uma revisão bibliográfica desses livros que são considerados os livros principais do Ayurveda. É, como assim, basilares, seria a palavra melhor. É a ideia de estudar, ao longo do tempo, como a cultura védica e a outra cultura autóctone da Índia se misturaram e foram gerar o Ayurveda ao longo do tempo. Então, de uma maneira, assim, mais amplo modo, eu vou conversar um pouco sobre o que esse livro daqui propõe com alguns comentários pessoais. Sempre que possível, eu vou fazer o melhor que eu posso para colocar os meus comentários pessoais sublinhados para saber que são meus. Então, pessoalmente, a perspectiva de estudar o Ayurveda desde o início como uma coisa muito etérea, vindo do divino, dos deuses e tal, principalmente de uns deuses que eu não conhecia, era uma coisa muito surreal e aquilo me incomodava um pouco. Quando eu fui estudar o Ayurveda, depois de ter feito a minha formação com o Dr. Oguê, comecei a ler uns livros mais aprofundados, fui ler uns comentários desses livros mais clássicos que sejam The Legacy of Charak, The Legacy of Sushruta e The Legacy of Vagabata, eu comecei a ter contato com um compêndio de textos que me pareceram bastante, assim, distantes da forma como o entendimento do conhecimento era, de alguma maneira, apresentado. Principalmente o Charak e o Sushruta, que são textos mais antigos. Basicamente, funcionava assim. Eles se reuniam em assembleias de várias pessoas estudiosas dali, sobre a orientação de um mentor, e cada um expunha a sua opinião sobre temas não tão claros, assim, como funcionava. Por exemplo, como é que era o desenvolvimento do feto, como é que se dava cada um dos gostos e do processo digestivo, segundo o Ayurveda e tal. E, depois, o mentor fazia um resumo final e botava a versão que passava a ser aceita pelas pessoas e se transformava na cultura fundamental daquele ponto em discussão. E isso, até hoje, acontece na Índia, em certo sentido, mas o problema é que, ao longo do tempo, o entendimento de que antes era muito vivo no Ayurveda de discutir o conhecimento, acabou sendo estratificado como uma referência mor textual que não podia ser contestada. E, no próprio Charak, que é talvez o dos mais antigos, isso é um pouco difícil de dizer, assim, com uma precisão absoluta, ele fala assim, que o conhecimento de todas as regiões, que todo conhecimento que seja válido possa fluir de todas as regiões para o nosso saber. Então, eram pessoas muito abertas intelectualmente. Antes disso, e agora a gente vai fazer a maniagem do tempo de uma forma, assim, um pouco mais organizada, tem o que a gente chama de período védico, ao lado do período não védico. Existia uma cultura na Índia, antes da chegada dos arianos, dentro de uma perspectiva, assim, mais sociológica, antropológica, que era uma cultura do Mohanjandharo, não sei pronunciar o negócio direito, mas, basicamente, era uma cultura que fazia canal de irrigação, fazia sistema de esgoto e tinha construções muito grandes que poderiam ser pensadas como hospitais. Essa cultura não ariana, que os arianos chamavam de demoníacas, de assuras, era uma cultura que tinha uma conexão muito forte com as plantas e muito forte com toda a natureza ao redor. Não era uma cultura transcendentalista. A cultura ariana védica, no sentido do Rig Veda, do Arthava Veda, do Yadjur Veda, que são os Vedas primeiros, eles eram uma cultura ainda próxima às plantas, próxima ao mundo material, sem negar eles. Depois de muito tempo, numa revolução bramínica, essa cultura se transformou em uma cultura extremamente transcendentalista, no sentido de que o puro chá, o princípio da consciência, é o que rege tudo, e isso autoriza os bramines, os sacerdotes, a serem a casta mais favorecida na sociedade. Mas, antes, a cultura védica não era estratificada em varnas, em extratos, em castas, como foi feito a partir desse domínio, desse takeover dos bramines. Então, essa cultura védica original e essa cultura dradivaniana, que se tornou os dradivanianos, que a cultura veda depois passou a chamar de assuras, eles estavam em conflito, porque uma era a cultura chegando e outra era uma cultura que já estava estabelecida ali. Eles disputavam o território. Então, todos os conhecimentos dessa cultura, digamos, que é mais do sul da Índia, que é do pessoal de uma pele mais escura, de uma estatura menor, ficou chamada como demonia. O problema é que, assim, várias coisas dentro dessa cultura foram transplantadas para a cultura védica. Por exemplo, Shiva, que depois foi transplantado para o panteão da cultura brâmnica, como sendo Brahma, Vishnu e Shiva, era um deus dessa cultura. O culto do Linga, que é um falo, era uma cultura muito de louvor à atividade sexual, à comida, como forma de vivência do divino. Então, o que a gente chama hoje de Tantra, em um certo sentido, é uma cultura que veio a partir do sul da Índia, principalmente, antes do que a cultura védica chama do nascimento do Tantra. E, assim, mais importante que isso, o Yoga veio dessa cultura do sul da Índia, da prática dos Yogasanas, não do desenvolvimento posterior, da forma como o Patanjali coloca, mas a prática do culto do divino a partir do corpo, era uma cultura que está representada muito mais no sul da Índia do que no norte da Índia. Só que, depois de um tempo, os Vedas, eles, assim, ficaram numa situação... A cultura védica ficou numa situação muito difícil de lidar com o mundo material, tendo um discurso extremamente transcendentalista. Então, o Arthava Veda, que é o último dos Vedas, ele foi incorporado dentro da cultura védica posteriormente, porque antes ele era visto como uma coisa demoníaca também. Ele não era uma cultura védica pura. Até hoje, as pessoas, assim, da cultura védica mais radical, dizem que o Arthava Veda, que é o quarto Veda, não é um Veda de verdade, porque ele tem várias características que não seguem tanto o canto dos mantras. Então, vamos definir, assim, a cultura védica como sendo a cultura onde o canto dos mantras é fundamental para entrar em contato com o divino dentro e o divino fora de si. Ela era feita através de reuniões ao redor do fogo. E dentro da perspectiva desse autor, esses encontros ao redor do fogo eram o que fazia com que existisse a sociedade, criasse a sociedade. Então, para ele, Brahma é o início da cultura védica, onde as pessoas sentavam ao redor do fogo para conversar e partilhar alimentos e transmitir histórias. Então, ela criava tudo. Então, o poder de Brahma está nesse sentar junto do fogo. Depois, isso foi sendo vivido ao longo do tempo com vários reis, que foram assumindo características divinas, ou seja, tinham controle sobre a natureza. Então, os Asvins, que eram os médicos divinos, todas as pessoas que eram muito conhecedoras das ervas nessa época da primeira cultura védica, eram pessoas que depois foram associadas a sacerdotes, mas sacerdotes no sentido mais chamando a gente, que eram pessoas que sabiam, através do uso das ervas e dos cânticos, gerar uma mudança no sistema vibracional da pessoa. Depois de um tempo, Brahma virou um deus, quatro faces e tal. Mas, no início, ele representava esse aspecto da criação que a cultura védica traz a partir do domínio do fogo. Então, esse é um aspecto muito importante. O Agni, que é o principal conceito do Ayurveda, talvez, era o deus que tinha capacidade de ligar os seres humanos ao divino, ou seja, era quando as pessoas sentavam ao redor do fogo que elas traziam a memória da criação. Então, esse livro, ele tem uma perspectiva muito interessante de mostrar como a cultura védica foi, ao longo do tempo, transformando uma atividade social numa atividade religiosa. Mas, assim, só para continuar esse apanhado, uma parte disso era principalmente mântricas e poucas ervas no norte da Índia, com os arianos, no Vale do Sarasvati, no Rio Láxido. A outra parte era no sul, com desenvolvimento muito forte de ervas, com desenvolvimento muito forte de contato com a natureza, que a gente chamou hoje de magitrâmica. Ao longo do tempo, essas duas coisas se misturaram e foram, de alguma maneira, conviver dentro do que se chamou o período dos Sanritais, que é o Tcharak Sanritau, o Susruta, o Caxiapa e o Vagbata. Sendo que o Vagbata é depois, ele já é uma coisa mais organizada. Os outros três eram compêndios de palestras e congressos que faziam que, no final, saísse um monte de resultado, digamos, científico, não no que a gente chama de científico hoje, mas no que era antes. A pesquisa dele estava ali aprovada. E o Vagbata já tem uma visão um pouco mais racionalista, das coisas terem início, meio e fim. Depois de um tempo, veio a era budista, onde o Ashok, que foi um dos imperadores da Índia que se converteu ao budismo e fez uma diferença muito grande no panorama histórico da Índia, fez com que houvesse uma grande criação de centros de desenvolvimento de universidades. Uma principal delas é Taxila, lá no norte, que hoje é Benares. E, principalmente, ou na região de Benares, isso daí fez com que o Ayurveda se transformasse em uma coisa que fosse ensinada para vários públicos, e não só no esquema mais discipular, como era no período dos Sanritais. No final desse período do budismo, teve uma concessão entre a galera mais budista e a galera mais que já era mais bramínica, fazendo com que a parte cirúrgica do Ayurveda, que é principalmente a parte do suscruta, tivesse que sair porque os bramines não conseguiam negociar aquilo dali. Conseguiam até negociar a erva e tal, como sendo uma coisa menos impura, que os médicos pudessem renascer e poder ser bramines também, mas a parte de ficar cortando cadáver não dava, era demais. E aí a parte cirúrgica do Ayurveda cai em desuso, fundamentalmente, e só vai reaparecer lá pelo final final do século XVIII, XIX e XX. Dentro desse, no final desse período budista, tem um período grande do domínio muçulmano e tal, onde o domínio dos metais preciosos, metais preciosos, metais pesados e metais preciosos, teve uma influência muito grande, que é como o Ayurveda é hoje, principalmente feito no norte da Índia. Mas esse Ayurveda já é um Ayurveda mais racionalista. O período budista deixou o Ayurveda menos mândrico e mais racionalista. No final desse período mongol, veio os ingleses e fizeram terra arrasada, praticamente de tudo aquilo ali. Só sobrou as ervas que podia tirar e fazer virar comércio. Raramente tinha algum tipo de inglês que podia aceitar aquilo ali como medicina, podia ser válido. Inglês ocidental, alemão, francês e tal, porque a perspectiva era de que a medicina cartesiana, a medicina alopática, era um desenvolvimento último de tudo que tinha vindo antes. Só no início do processo de independência, quando os indianos quiseram reavivar o sentimento nacionalista, é que a cultura do Ayurveda foi trazida de novo à eminência. Isso dá mais ou menos a partir do início do século XX. Então, o desenvolvimento do Ayurveda na Índia, hoje em dia de uma forma mais moderna, tem ao redor de 100 anos. Então, isso é um panorama muito rapidão da história do Ayurveda. Quem quiser ter mais indicação disso, procura esse livro lá na Amazon. The History of Ayurveda. É bom para dar uma visão mais sociológica do assunto. E antropológica também. Eu recomendo. E é bom para poder conciliar as outras visões. Namastê. Que todos os seres de todos os mundos, a todos os momentos, possam viver bem.